Na última sexta-feira, um jovem de 19 anos de idade foi preso aqui na Praça dos Imigrantes, no bairro Jardim. Isso aconteceu por volta das 11h45 da manhã. A polícia militar que realizava o patrulhamento de rotina, viu o jovem correr com a presença da mesma. Com isso, ele também descartou uma sacolinha de plástico, que tinha um shorts, uma camisa e uma quantidade considerável de maconha. Ao ser questionado por que correu, o menino falou que estava com medo porque a sua moto estava irregular. Ele levou os policiais até a residência onde mora e com a autorização da madrasta, foi realizada uma busca no quarto dele e nada ilícito foi encontrado. Pelo material ilícito encontrado na sacolinha, ele foi encaminhado à delegacia para as devidas providências.